E a Guarda Municipal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, apreendeu um caminhão com 14 toneladas de cobre. O motorista foi preso, viu? Ele disse que o caminhão é da empresa em que trabalha. Segundo o motorista, os fios de cobre foram carregados num ferro velho. O motorista disse ainda que seguia para São Paulo. Segundo a polícia, o material era retirado de fios de telefonia e energia elétrica furtados. Agora a investigação é para saber como funcionava o esquema de receptação.